Confesso a Ti, Senhor E fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem e ajuda-me, ó Deus Confesso a Ti, Senhor Que fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem e ajuda-me, ó Deus Um coração quebrantado e humilde Não rejeita, Senhor Estenda-me em Tua graça E deixe Teu amor fluir Por misericórdia nós clamamos Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Confesso a Ti, Senhor Que fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem e ajuda-me, ó Deus Um coração quebrantado e humilde Não rejeita, Senhor Estenda-me em Tua graça E deixe Teu amor fluir, Deus Por misericórdia nós clamamos Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça Me lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Sobre mim perdão e graça Sobre mim perdão e graça Sobre mim per Мос大家好 Existe aí E graça Estão com Deus Obrigado.